Muita gente falando aqui no chat, muita gente mandando mensagem, quando o Perrota fala para ficar, quando o Braz fala, eu li para ficar tranquilo com relação à próxima temporada, muita gente falando, como é que eu vou ficar tranquilo com esse monte de informação do Jorge Jesus saindo? Galera, está saindo um monte de informação mesmo, isso é verdade, o Twitter está bombando, já recebi um monte de coisa em grupo de WhatsApp falando que grande parte da cúpula do Benfica já não aguenta mais o Jorge Jesus e quer mandar ele embora o quanto antes. E assim, se é verdade ou se não é, os jornais de Portugal só falam disso, principalmente porque o Jorge Jesus vem de uma derrota dentro de casa, num clássico contra o Sporting, como o Rodrigo gosta de falar, em homenagem à nossa queridíssima amiga Andréia, um abraço Andréia. E aí, essa derrota pegou de surpresa, já estava ruim a situação e está começando a piorar e o próprio Marcos Braz, como o Perrota adiantou, falou que o Jorge Jesus é uma opção. Ele até diz que o Jorge Jesus não é um plano bigode, não é um plano do Flamengo ter o Jorge Jesus, por exemplo. Plano A, Jorge Jesus. Plano B, Carvalhal. Não existe isso. Mas assim, para dar o boa noite para você agora sim, para você comentar um pouquinho sobre isso, eu acho que o grande momento para 2022, para a gente falar de 2022, já com o Landim eleito, que não é nenhuma novidade, é que eles tenham aprendido com os seus próprios erros. Todas esses dirigentes, todas as pastas tenham aprendido com os seus erros e que haja uma reformulação. Não digo nem de nomes, mas na forma de trabalhar, na forma de servir o Clube de Regatas do Flamengo, que é a grande vontade do torcedor rubro-negro para a gente voltar aos títulos aí, se Deus quiser. Uma boa noite agora sim, Rodrigo Bigode, vai que é tu. Cara, boa noite. Eu vi a entrevista do Braz e vou ser bem sincero, por um lado, alguns trechos me animaram, outros não, tá? Quando eu vou falar os que me animaram foi o entendimento, mas ao mesmo tempo da incompetência, né? De dizer o seguinte, o novo treinador tem que trazer um staff grande. Eu fiz essa pergunta de manhã, cara, acordei, suado, e falando, caralho, o Carvalhal, ele vem com quantas pessoas? Eu fui e botei no Twitter, tá lá no meu Twitter. Galera, alguém sabe quantos, a comissão técnica do Carvalhal vem com quantas pessoas? E a maioria falou entre 3 a 5, ficou esse número. É muito pouco, é muito pouco, tá? Se você quer realmente trabalhar no Flamengo, ele tem que fazer uma leitura, tem que trazer pelo... Eu vou ser bem sincero, eu me animei quando o cara, quando estavam falando o nome do Gadiardo e falaram que o Gadiardo tem uma comissão que pode vir 20 pessoas. Quanto mais pessoas esse novo treinador trouxer, vou ser bem sincero, é melhor pro Flamengo. E eu vou pegar um comentário aqui do Rafael, do Rafa, do nosso Rafa, Rafa Sadia, que vive uma fase incrível, tá? Ele disse o seguinte, a gente tem que trazer alguém de fora pra proteger o Flamengo do próprio Flamengo. Aí eu até brinquei, isso é uma doença imunossupressora. Você precisa de uma droga pra proteger o seu corpo de você mesmo, do seu sistema imunológico, sabe qual é? É doideira. Mas hoje, se um treinador chegar com dois auxiliares e, sei lá, um preparador, não é suficiente. Porque há ali implementado. E eu fico mais preocupado, sabe por quê? Porque o cara que tá falando pra gente ficar tranquilo, o cara falando que vai fazer a reformulação, é o grande culpado. É assim, eu acho que é uma de uma covardinha imensa. Ele fala, não, a gente faz a nossa meia-culpa. A gente faz a nossa meia-culpa aqui, tal, que não sei o quê. Não! Muitos dos nomes que estão ali é com consentimento ou até a pedido do Marcos Braz. Muita coisa ali que não deveria ser o Marcos Braz foi o Marcos Braz. Ele tem que falar o seguinte, eu errei. Eu errei. E aí ele ainda fala assim, não, estamos sempre sendo avaliados. Avaliado é o cacete, irmão. Você viu o bagulho desmoronar na sua frente. E aí eu vou ser bem sincero, que esperança eu tenho quando o cara fala a seguinte, a pergunta é a seguinte, vou até pegar o trecho aqui da pergunta. Se arrepende de não ter aceitado a demissão quando o Renato entregou o cargo, a resposta dele, o que eu esperaria de um vice-presidente que entende os seus erros, é o seguinte, sim, me arrependo. Acho que ali naquele momento ele não, talvez ele não tivesse convicção de que ele pudesse fazer o melhor trabalho e eu tinha que ter essa leitura. E sim, me arrependo. Não, o arrependimento dele é o seguinte, ele ainda se vitimiza. É um que se vitimiza. Calma aí, voltei. Rogério Senne me entregou o cargo duas vezes e a gente acabou campeão brasileiro. Acho que não é justo comigo essa pergunta. São três anos para frente e vida que segue. Sempre a vida que segue. Para ele é sempre vida que segue, né? É o slogan do Marcos Braz. Brother, você sabe qual... Eu fico pensando assim, no final é título, tá ligado? No final é título, tá? Flamengo é oito vezes campeão brasileiro, só tá atrás do Palmeiras. Mesmo assim com aqueles resgates de títulos lá, né? Que a gente sabe que dois campeonatos brasileiros no ano, Pelé, enfim, a p*** toda lá. Então, assim, legal, cara. É um título que a gente chega e bota no nosso... Mas, cara, olha que preço que a gente tá pagando por esse título, hein? Que preço, hein? Porque todo mundo sabe o porquê do ano, onde foi plantada a sementinha do porquê do ano de 2021 ter sido uma m**** pro Flamengo no futebol. Todo mundo sabe. O erro foi, inclusive, na nossa aposta. Eu perdi a p*** da aposta aí. Até hoje não tem a camisa desse ano, porque eu tive que dar a camisa pra esse p*** que tá aí em cima. Tá entendendo o que eu tô falando? Porque é o seguinte, os caras tinham que ter feito uma leitura. O cara chega na nossa cara, tem a pachorra de chegar na nossa cara e falar assim, o Rogério Senne entregou o cargo duas vezes e fomos campeões brasileiros. Brasileiro. Você tá entendendo o que eu tô falando? O cara não quer nem entender o como que a gente venceu esse título. O cara não quer. Sem dúvida, dos oito títulos brasileiros do Flamengo, esse foi o mais fraco ou esse foi o mais injusto ou pouco. Injusto é pesado porque também não tinha outras equipes também brigando. Mas, enfim, foi o pior dos nossos títulos em termos de performance. No final, galera, título é título. Só que foi o pior, o cara não consegue fazer a leitura. Vocês entendem que com esse discurso do Brás, vocês entendem? E aí eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Vocês entendem que com esse discurso do Brás, se o Renato ganha a Libertadores e o Renato é o treinador do Flamengo? Não tenho dúvidas. Não tenho dúvidas. O discurso é esse. O discurso é, o Renato entregou e eu não aceitei e fomos campeões da Libertadores. Você tá entendendo qual é a pequenez, qual é a mediocridade de um cara que tá à frente do futebol? E eu gosto que o seguinte, por mais de uma vez, ele disse o seguinte, se teve erro, se teve erro, ah, Brás. Só que é o seguinte, pelo menos o Brás ainda bota a cara, mesmo que de forma covarde, porque quando tem os problemas, ele demora pra caramba. Quando aparece lá o Twitter dele, brilha, né? Contigo e seguimos. Parece que ele tem um tesão nas mãos. Ele acabou de ver esse vídeo e falou, agora eu vou botar aqui na do Twitter. Você tá entendendo? Mas, cara, cá entre nós, gente, não se engane. Marcos Braz é fraco. Marcos Braz, como dirigente, é fraco. Aonde o Marcos Braz brilhou? O Marcos Braz brilhou quando tinha Jorge Jesus. Simples. Vamos parar e montar o seguinte, a gente batia muito no Bandeira, é porque o Bandeira não teve sorte de contratar um Jesus. Talvez se o Bandeira tivesse sorte de contratar um Jesus da vida, a gente teria uma opinião diferente. E essa diretoria, ela não faz muito diferente do que o Bandeira faz. E ela tem mais dinheiro, tá? Essa diretoria tem mais dinheiro. Então, é, se teve, se teve erro, ah, meia culpa, meu irmão, cara, seja homem. Eu fui o culpado. A preparação física. Quantos profissionais do departamento de preparação, do departamento de saúde eu coloquei lá dentro? Quantos? Quantos? Os treinadores, eu contratei. O Marcos Braz devia pensar o seguinte, eu, como vice-presidente de futebol, contratei cinco treinadores. Se só um teve sucesso, eu sou incompetente. Ah, eu não quero largar minha boquinha. Eu não quero deixar de ser dirigente. Então, pelo menos, assuma, irmão. Pelo menos, assuma. Fui eu. Ah, nós. Nós é o cacete. Nós é o cacete. Seja homem, irmão. Fui eu que errei. Fui eu que errei. Então, assim, depois eu vou falar aí dos treinadores, mas eu fiquei... Por um lado, eu tô vendo que vai ter mudança, ao mínimo. Mas, por outro lado, é uma covardia incrível.